Encosta pra cá e muito barulho de vocês, por favor, para... Joe vs. Tozarelli! Pô, 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 vamos que vamos! Mais um confronto, é o terceiro da tarde, da primeira fase Ainda tamo ali nos pôr menores do primeiro tempo, Zé Mas logo menos... Tem que começar? Tozarelli que começa nas ideias Aê! De justice que tá vindo só com os instrumental foda Na moral, joga sua mão pra cima, tropa Vamos mandar aquela vibe Vamos mandar aquela vibe Ei, ei, puxa, puxa E uns nasci pra conta história, outros nasci pra fazer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Você tem sua história, só depende de você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E vem, uou, 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 uou Sinceramente eu venho fazer meu free Cê sabe que o tão malandro bom Nunca te dá uma palma É que tá onde eu vi, os moleque é treinado A saca primeiro pra no peito não levar bala Mas cê vai entender agora o que eu tô falando Que eu faço rima agora que sempre cadeira A bala acaba atingindo o seu corpo Bala aguenta o meu corpo e teu castelo é de madeira Então eu tô suave aqui nessa base Eu faço rima e você que fica no base Saber porque meus luta, assim sem hipocrisia Meu castelo é de madeira, eu represento minha família E tá no cotidiano brasileiro Assim como eu tô lutando porque eu sou guerreiro Cê também tem sua luta, agora pode crema Faço a luta, se engrandecer a minha não vem merecer Demorou, demorou, demorou Rima de 3, 2, 1 Rima! Cê sabe que cê não aumenta o tom Cê veio falando até de malandro bom Mas nessa pegada cê tem o dom Nós é malandro bom Mas cê não vai achando que é bom bom Aê, só que cê tá pegando a visão Porque nessa pegada rima no céu um palhaço Você veio falar que seu castelo é de madeira Seu peito não protege porque ele não é de aço Aê, já era, cê sabe a disciplina De aço nem nó que cê aceito com a tuquina Aê, só que cê mano aqui fica esperto Fala, gira a frente, gira não, dialeto Aê, rima no atitude a cê vacila Então você não treme se olhar na minha profila Porque pra mim você aqui é um retardatário Me vê como um malandro, é um instinto de visionário Aê, pouco pra entender esse impudor Olha na pupila que aqui é sem caô Mas é contra a estatística, mano, reclamando sem rancor O meu padrão existe clono e empreendedor Então já era, pouco pra entender Posso ter até gravado, mas eu não paguei pro ser Mas, cê sabe meu parceiro é o aço Tem um logo na camisa, mas não vê a lágrima desse palhaço Porque eu não entendo essa disciplina Cê quer falar de pro, mas eu faço rima Cê chora agora, ri depois, sem cê tá moscando O depois já foi, no presente tá chorando Pode tá até com o boné da Kiki Mas eu mesmo vou quebrando, vou testando o seu limite Cê tá ligado que esse é o legado É Kiki, mas mostra um letreiro pra quem é alfabetizado Aê, já era pouco pra pegar visão Cê tá ligado, meu parceiro aqui não tem pretexto Cê é a Kiki Silva, cê é a onda gigante Eu só faço meu rap e onda sonora do gueto Cê falou do letreiro, uma rima boa ninguém viu Porque não era só identizado e cê viu O cara que foi comandou nosso Brasil É melhor analfabeto do que quem corta um fússil Aê, sinceramente ô meu camarada Cê não ia falar que o peito aguenta bala Meu peito é de véu, aí se te confrita Mas quem tem peito de véu, vem o bala que estorita Aê, sinceramente na improvisação E cê nem é o coach, cê nem é o super cão Agora né meu fruta, rimar improvisado Você não é o coach, mas passo você tem dado Mas olha por onde anda pra mim, você é zé Porque quem sabe por onde anda nunca dá um pé E eu não dá um pé, esse que eu improviso Quando eu tiver caído, espente o braço pro amigo Aê, e cê falou a queda, Kiki E você sabe né meu fruta é sem rebite Porque meu fruta, eu sigo no engravatado É melhor eu tá portando pano de maloqueiro do que fechar com engravatado Pô, 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 muito barulho pra essa batata É isso meus amigos, não escutamos o famoso Terceiro, então vamos de votação meu fruta Pode puxar, que começou Aê, muito barulho quem curtiu as imagintos É isso computado diferentemente Muito barulho para as imagintos Tchooool Pra um só e com vontade Não gostou palminha, certo? Barulho para as imagintos E Tosarelli É o Tchooool Aê, faz barulho Quem gostou das imagintos E Tosarelli É isso Barulho Que bom Quem gostou das imagintos Tchooool 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 para a próxima fase Muito barulho para Tosarelli Pô, 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 pô Mais uma batalha Ô, o céu Vocês estão pegando já a ideia como é que é Então pensa...